Olá, é com muito prazer que eu quero deixar aqui com vocês uma mensagem do presidente Lula. Isso mesmo, o presidente Lula me pediu para levar uma mensagem ao povo de Tocantins e à nossa candidata, a governadora pelo PDT, Cátia Abreu. O que disse o presidente Lula? Companheira Gleice, presidenta do PT, companheiros da direção nacional do PT, companheiros da direção do PT de Tocantins, todos os filiados e filiadas ao PT no Estado. Quero comunicar a todos que resolvi tomar a decisão de apoiar a Cátia Abreu para a governadora de Tocantins, por dever de gratidão e lealdade que a Cátia dedicou à companheira Dilma durante todo o episódio do golpe contra a democracia brasileira. O Brasil está tão carente de pessoas de caráter e lealdade política que quando ouvia os discursos da Cátia, ficava orgulhoso de ver uma mulher com quem não tinha nenhuma afinidade política e ideológica causando inveja a muitos de esquerda que tinham vergonha de defender a Dilma. E aí continua a carta falando do apoio a você, Cátia. Eu estou entregando essa carta ao companheiro Donizete aí do Tocantins para lhe entregar em mãos. Saiba que o apoio do PT, da direção nacional, do presidente Lula, da presidenta Dilma é a você. Nós sabemos que se você for eleita governadora de Tocantins, esse Estado estará em boas mãos, em mãos de quem tem dignidade, de quem não tem medo, de quem tem caráter. É disso que nós precisamos do Brasil. Seja forte, sucesso, felicidades. Seja governadora do Tocantins.